O turista acidental. Quem viaja negócios deve levar em sua maleta de mão somente o necessário. Desbaixar sua bagagem é procurar problema. Acrescente diversas embalagens de detergente para viagem para que não caia em mãos de lavanderias não familiares. Há neste mundo poucas necessidades que não vêm em embalagens para viagens. Um terno é suficiente se levar junto a embalagens para viagem de tiramanchas. O terno deve ser cinza médio. O cinza não só esconde a sujeira como é apropriado para funerais repentinos. Leve sempre um livro como proteção contra estranhos. Revistas acabam logo e jornais de outro lugar lembram que você está longe. Mas não leve mais do que um livro. É um erro comum superestimar seu tempo livre potencial e consequentemente excesso de bagagem. Em viagem, como quase tudo na vida, menos ou invariavelmente mais. E o mais importante, nunca leve em sua viagem coisa alguma tão valiosa ou tão querida, cuja perda iria arrasá-lo. Versão brasileira, Herbert Richards Eu sou tão gordo, me desculpe. Eu me chamo Lucas Loomis. Nicole, Gabriel. Você, por acaso, é de Baltimore? Sou. Eu também. É a melhor cidade da Terra. Uma poltrona dessas não é realmente suficiente para mim. É a grande ironia que a minha profissão é viajar. Eu faço demonstração de software em lojas de computador. O que o senhor faz, Sr. Leary? Eu escrevo guias de viagem. É mesmo? Que tipo? Bom, guias para comerciantes. Pessoas como o senhor, eu acho. Turista acidental. É. Verdade, eu estou certo. Imagine só. Fale pra mim. Terno cinza. Exatamente o que recomendou. Apropriado para todas as ocasiões. Dá só uma olhada ali. Bagagem de mão. Uma muda de cueca. Camisa limpa. Embalagem de detergente em pó. Hum, ótimo. O senhor é o meu herói. O senhor melhorou 100% das minhas viagens. Eu digo à minha esposa. Viajar com turista acidental. É como viajar num casulo. É, muito bom ouvir isso. É, eu já tenho viajado direto pra Oregon. E mal senti que havia deixado Baltimore. É, excelente. É. Estou vendo que está com o seu livro como proteção. É, mas comigo não funcionou. Hum, 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 hum. Hum, hum. Hum, hum. Hum, hum. Hum, hum. hum, hum. Obrigado.